O que vocês estão fazendo? Ou também gostam de falar paromate O Kiko falou meu nome para a Maria e o que vocês estão fazendo? Eu digo que o que eles estão fazendo? Meu velho Nacional O que eles estão fazendo? Ele falou assim Eu disse que o Kiko Eu disse que Jesus Christo Eu disse que Jesus Christo Amém! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?